Música 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 Pressiona, André! Volta, vai! Volta! Pressiona, André! Pressiona, André! Pressiona, André! Pressiona, André! Deixa mais, Miguel! Bora, Miguel! Bora, Miguel! Tem falta, André! Tem falta, André! Bola, André! Bola, André! Bola, André! Bola, Gil! Joga, André! Joga, André! Joga, André! André! Calé, Calé! Primeiro palco! Bora! André pro segundo, André! Pressiona, Cauê! 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 Pressiona, Pressiona, Cauê! 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 O que é isso? 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 O que é isso?